Bom, vou fazer mais um verso aqui da Hoopstar X com a Hoopstar A20 A base em volume máximo, agora está tocando Hoopstar X Bom, voltei aqui agora para a Hoopstar X com a Hoopstar A20 Aí está na A20 agora, volume máximo também A20 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 Bom galera, então pelo que deu pra perceber aqui, é que a X ela puxa um pouco mais pro grave mais seco né, aquelas mais pancadas, e a 20 ela puxa pro grave mais maciozão, pro subgrave aí, as duas tem potência bem parecidas, embora a Hopstar X diz ter 40 e a 20 55, o que muda um pouco a característica dos médios né, porque a X ela é um pouco mais encorpada, e a 20 ela não é tão encorpada, porém o som da 20 me parece ser um pouco mais aberto, aqui em área externa. Bom a princípio é isso aí, beleza, valeu.